Será que é hoje, rapaziada, que vai vir aquela carta vermelha que a gente vai poder usar? Será que é hoje mesmo? Vambora! Fala, galera! Eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje, rapaziada, premiação semanal e mensal dos Tots, beleza? A gente não jogou todos, então o esquema esse mês era pegar aí um Elite mensal, porque aí viria acho que 12 cartas, 15, se eu não me engano aí, e seria uma delicinha. Mas como não é a nossa realidade, então, bora lá! Como vocês podem ver aí, está rolando também ainda a Call 2 A e a Ligue 1, que vai até dia 1º de junho, beleza? Temos aí a seleção da semana aqui, o único cara que interessa é o Alessandrini, então se você, de repente, está bem barato, inclusive, o Alessandrini é uma cartinha bugada e boa, tá? Está rolando o resto do mundo aí, de 9 a 1. Para quem não sabe aí, eu não vou colocar na tela porque vai dar mó trampo, tá ligado? Mas é o Marlos, tem o Alex Telles e outros Pebas aí, acho que não compensa, velho, porque você vai gastar, vai estar barato para fazer, se você já tiver um Tots, se você não tiver, acho que não compensa, porque esses jogadores estão a 50k no mercado aí, inclusive o Promis também, o Promis é muito bom jogador, beleza? Então bora para o que interessa aí. Não teremos mais episódios do FIFA World Cup 2018 porque eu já enjoei. Joguei duas vezes a Copa do Mundo, ganhei as duas vezes a Copa do Mundo e vou fazer o que agora lá naquele modo? Vou ganhar a Copa do Mundo pela terceira vez? Então tipo, velho, se pelo menos os packs que eu ganhasse aparecessem aqui no Ultimate Team, não. Mas é a empresa, sei lá, cara, não sei o que eles fazem, que tipo, eu preciso comprar um pack para vir pagar aqui no meu Ultimate Team. Para mim não faz sentido nenhum isso, tá ligado? Não tem benefício nenhum para mim, só para eles. Então bora para a premiação, beleza? Então ficamos aí, ouro 2 no mensal. Caraca, ouro 2, podia até pegar umas ouro 1 aí, né, meu? Foot Champions ouro 2 aí, um pacote Foot Champions ouro 2 e ficamos ouro 1 essa semana. Acho que eu fiz 25, não dava mais para pegar Elite, a gente acabou abandonando o barco. Triste, mas fazer o que? Triste. Vambora. Esse aqui vamos vender. Estamos aí com 85 mil moedas, 85 mil moedas é que você traz um Legend aqui, viu, meu? Um Legend não, você traz mais uns dois TOTs aí, do jeito que está o mercado. Caraca, só dois packs, velho. Ah, bom, dois packs e o Foot Champions ouro 2, que vem 4 jogadores acima de 86 da seleção da temporada. Triste, né? Mas fazer o que? Vambora. Pacote de jogos de jogadores raros, vamos ver, o primeiro está apertado. Se descer um TOTs, aí o bicho pega, hein? Não desceu. 8-3 mais. Opa, desceu um. Ficantei? Ficantei! Ih, ó. Nossa, não acredito, velho. Que trollagem monstra, velho. Que trollagem monstra, velho. Nossa, acho que é a segunda trollada que eu tomo nesse FIFA aqui. Nossa senhora, passaram a chupeta na boca assim, ó. E, ó. Meu Deus do céu. Acho que está rolando o Kantemian off the match aí. Então, quando bateu essa carta laranja e o francês, velho, juro por Deus que eu não imaginava que ia tirar esse... Ó, ó o nome da carta. Tchê! Tchê! Ah, maluco. Tá louco, velho. Que... Meu Deus do céu, cara. Como que pode, mano? Olha. Aí o Vertong em 85. Nossa, não deve estar valendo nada. Essa carta aqui não deve estar a preço de descarte. É 14k? Vamos ver. É, está a preço de descarte. O mercado está... Está uma loucura. Eu vou deixar isso aqui. Eu não vou nem vender isso aqui que eu acho que não compensa. Eu levei o Bugovic. O Bugovic eu vou ter que vender, então... Caraca, rapaziada, que... Nossa, velho. Que trollada monstra, velho. Vamos lá, mais um segundo. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus do céu, velho. Opa! Brilhoso! É um totes! Italiano. PD. Ah, mano. Caraca, velho. Que exa, velho. Que exa, velho. Eu já vi um PE, né, velho. Que eu ensinei e vendi para uma notinha. Deve estar 100k, né? Mas está bom. Está bom, velho. Está bom demais, você é louco. Já veio o MFDMT. Um totes. Vamos ver se veio mais alguém aí. É. Só esse danadinho aqui. Vamos ver quanto que ele está vendendo aí. Preço máximo, ele deve estar 50k no mato. Nossa senhora. Preço de rescate, velho. 27 mil coins, rapaziada. Nossa senhora. Eu não vou nem vender, velho. Vou deixar aqui porque, velho. Não vou fazer nada com o dinheiro mesmo. Vamos ver se veio mais alguém aqui repetido. Mais ninguém, beleza? Caraca, velho. FUT Champions 0-2. E agora, rapaziada? 4 PECs, velho. Tem muito jogador bom para usar aí. Então, o FIFA inteiro a gente passou sem ter jogador vermelho para usar. E provavelmente acho que vai dar ruim de novo. Mas, vamos lá. Está apertado. Vamos ver. Alemão. Goleiro. Ter Stegen, velho. Cara, o Ter Stegen não é ruim, velho. Não é nada ruim, Ter Stegen. Porém, meu time, cara, não está usando... Não está usando goleiro alemão. Mais frutinamento que se eu, de repente, estiver usando. Lembrando que ele ia virar o 94. Então, se tiver em um... Abaixo dele tem muito jogador bom aí que eu acho que eu consigo usar. Tomara que venha algum jogador junto com ele, né? Mas, estou bem feliz, cara. Só que o Ter Stegen já estou bem feliz. Vamos ver quem vem mais. Felipe Luiz, rapaziada. Felipe Luiz, eu também fico bem feliz, velho. Felipe Luiz, eu fico muito feliz, cara. Porque... É, o lateral esquerdo aí que eu comprei, ele é bom, tá ligado? Ele é muito bom. Só que eu gosto demais do futebol do Felipe Luiz. É uma carta excelente também. Fiquei bem feliz, cara. Quatro cartas para vir. Tem duas utilizável. De repente, do elenco que você montar aí, você coloca ele para jogar do lado esquerdo ali. E, meu, dá para jogar sossegado, cara. E detalhe, né? Eu colocando o Felipe Luiz... É fogo que eu tenho o Benat. O Benat é muito monstro, mas... Eu colocando o Felipe Luiz, eu poderia colocar algum zagueiro para jogar do lado dele ali. E aí, ele encava com o Ter Stegen, né? Vamos ver futuramente o que sai aí. Esse Elite aqui não é um jogador ruim, tá ligado? Só que... É, ele é muito lento. Ele é um meia, né? Fóligo ruim. Acho que o Felipe deve ter 99 de fóligo. Deixa eu ver. 99. O Rami sem condições. Um zagueiro com 68 de velocidade. Tots sem condições, né? Se ele tem 68 Tots, a cartinha normal dele deve ter 30 e pouco de speed, né? Mas é isso, rapazada. Ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Amanhã, velho. Amanhã eu vou soltar um vídeo épico aí. Então, eu espero a ajuda de vocês aí. Pra vocês me ajudarem a compartilhar. Que é um vídeo muito, muito bom. Excelente pra comunidade. A respeito de partidas ranqueadas do FIFA 19, beleza? É um trabalho que eu tô fazendo pra faculdade. E... Vou acabar postando no canal aqui também, né? Deixou? Um beijão, fiquem com Deus e... Fui!